Música 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 Onde mó plu Música Música Boa! 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 Boa, boa! Esse burro ali também, olha o burro Guidon aí, socorre, senhor? Obrigado, não, de boa, tem um gado bom da beleza aí, tudo gado bonito aí. Esse, o Guidon ali eu nunca tinha visto ele assim não de perto, aliás, eu vi ele correndo no caimbra, mas passou o virado na beleza, bonito demais ele, né? Ai, tá enroado, não sei não. Vamos!